O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. A duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas vai parar no fim do mês e não retornará esse ano. Segundo informações, a União cortou R$ 41 milhões da duplicação por motivos de crise e, a partir de agosto, não haverá mais recursos disponíveis pelo governo federal para a obra. A superintendência do DENIT irá chamar as empresas contratadas para acertar e comunicar a paralisação. Porém, segundo informações, caso o Congresso Nacional aprove o crédito suplementar ainda este ano, a obra poderá ser retomada. Mas a situação ainda não tem confirmação. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.